Fala galera, sejam muito bem-vindos, tudo bem com vocês? Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como resolver esse problema que pode estar acontecendo aí no seu computador. Quando você vai excluir um arquivo, fazer alguma alteração, renomear uma pasta, aparece essa mensagem aqui. A ação não pode ser concluída porque o arquivo ou a pasta está aberto em outro programa. Então vai aparecer a seguinte mensagem, o programa que está com esse problema aí, ou pasta. E se você clicar em tentar novamente, não vai, não dá certo. Então a gente vai resolver isso de maneira muito simples e muito fácil. E para resolver esse problema a gente vai ter que abrir o executar aqui do Windows. Então você pode vir na barra de pesquisa e digitar executar. E a gente vai abrir essa aplicação que aparecer, que é essa janela pequena. Então faça isso. Se você não conseguir abrir dessa forma, você pode utilizar também o atalho do teclado, que é a tecla Windows mais a tecla R, as duas juntas. Que vai abrir também o executar. Depois que vocês abrirem ele, basta digitar esse comando aqui, resmon.executável. Então você vai digitar da forma que vocês estão vendo. Então digitem e cliquem em OK. E ele vai abrir para a gente o monitor de recursos do Windows. Então ele vai abrir essa janela e você vai minimizar ela. E agora pessoal, a gente vai procurar uma referência do arquivo ou pasta que a gente está tentando alterar. E aparece a mensagem lá de erro, que não pode ser concluída porque o arquivo ou pasta está aberto em outro programa. Então você vai fechar. E aqui eu tenho a pasta que eu estou tentando excluir e não estou conseguindo. Está aparecendo a mensagem de erro. Eu vou abrir ela. E vou pegar o nome do arquivo que está aqui dentro. Por exemplo, se você tiver algum arquivo, algum programa dentro dessa pasta, que você está tentando excluir ou alterar e não está conseguindo. Você vai pegar o nome. Por exemplo, eu vou dar F2. Vou dar um CTRL C. Para copiar esse nome aqui, Rufus-4.2. Então aqui é um exemplo. Agora você pode fechar. E você pode abrir novamente o monitor de recursos. Então abra ele. E aqui nós temos a guia CPU. Então localize e selecione. E aqui pessoal, nós temos aqui identificadores associados. Então você vai ter essa barra aqui. Eu vou clicar nessa setinha para expandir. E agora aqui nós temos um campo, identificador de pesquisa. E você vai dar um CTRL V para colar o nome do arquivo, da pasta ou do programa que está ali ocorrendo problema. Note que eu coloquei e apareceu para a gente aqui o processo que está em execução, que está nos impedindo de fazer alguma alteração naquela pasta, naquele programa, que está dando erro. Então você vai selecionar ele. Eu vou clicar com o botão direito e eu vou em terminar o processo. Então pode fazer isso. Agora eu vou finalizar. E beleza. O processo agora, ele foi finalizado. Não está mais aqui. Você pode fechar o monitor de recursos. E aqui nós temos a pasta. Eu vou tentar novamente excluir ela. Vou clicar em cima do botão direito. Excluir. E deu certo. Resolveu. Então pessoal, esse aqui foi um exemplo. Eu criei esse ambiente de teste, né? Para a gente tentar fazer e simular o problema. Então vai dar certo aí no seu caso. Você pode tentar que vai funcionar. Então pessoal, se inscreva no canal. Deixe o seu like. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!